E aí, Devoto? Ótima segunda-feira de manhã pra você. Seja muito bem-vindo ao canal Vireiro. Eu sou o André Rapsold. Estamos com mais um vídeo de Bastidores do Galo. Mas antes, se você é novo aqui, se inscreva. Afinal de contas, é um canal de conteúdo do Galo. Vou pedir também a gentileza do like. Isso mesmo, deixe o seu like aqui e colabore para o crescimento do canal. Agora, sem mais dolongas, bora para o vídeo? Bora lá, galera. O tema hoje tá na tela pra você. Galo pode ter até 14 desfalques no jogo contra o Botafogo. É isso mesmo. Zago explica empate do Atlético e Michael Bolt vai perder a ação milionária contra o Galo. Vamos explicar tudo isso. Vamos iniciar aqui, senhoras e senhores, com a fala do Zago. Na entrevista coletiva dele, eu vou pausando e vou comentando alguns aspectos disso. Afinal de contas, eu não fiz pós-jogo ontem, não estava muito bem. Mas vamos soltando aqui a informação pra você e vamos dialogar junto. Vamos lá. Boa noite. Nós sabíamos que seria realmente uma partida muito dura. A gente acompanhou os últimos jogos da equipe do Ceará. Os jogos que a gente trabalhou contra, principalmente, Grêmio e Palmeiras. Eles alternaram a proposta de jogo. E a gente veio preparado, né? Sabendo que eles poderiam escolher um jogo mais agressivo, nos pressionando mais dentro do nosso campo ou marcando um pouco mais atrás. Eles optaram por essa segunda opção no início do jogo. Não subiram tanto pra nos pressionar no primeiro tempo. E a gente conseguiu ter um bom controle do jogo, riscos muito baixos. E foi isso. A partir do momento que a gente perdeu um jogador, eu senti que a equipe cresceu muito dentro do campo. E acho que isso tem que ser valorizado. A equipe, emocionalmente, ela cresceu, foi pra cima. Nós empatamos logo na sequência. E a gente pôde, também, ali, em algumas situações, com um pouquinho mais de ajuste, de detalhe, a gente poderia ter saído com uma vitória ali no final do jogo. Primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte. Primeiro tempo totalmente diferente do segundo. Primeiro tempo, o Atlético realmente teve um domínio. Mas um domínio pacífico, um domínio sem tanto assim. Que você pensava que o Atlético poderia golear, que o Atlético poderia matar a pau, nada disso. Um domínio. Houve um domínio, sim. O Atlético tava melhor que o Ceará. O Ceará entregou a bola pro Atlético. Veio com aquela proposta. O Atlético vai vir pra cima. Você entregou a bola pro Atlético, o Atlético com a zero e tudo mais. Quando volta, no segundo tempo, o Ceará vira, o Atlético tava entregue em campo. Não conseguiu voltar pilhado, não conseguiu voltar com raça, né? E aí, até a expulsão do Dylan Borreiro. Quando o Dylan Borreiro é expulso, o Atlético se reorganiza taticamente. O Ceará tenta vir pra fazer mais um gol, pra tentar liquidar a fatura. O Atlético começa a aplicar os contra-bolpes. Eu sempre falo. Quem jogar contra o Galo, tentando matar o Atlético, pressionar o Atlético, vai sempre perder. Porque o Atlético é muito melhor que qualquer time do futebol, talvez sul-americano, contra-golpe. O Atlético é mortal. E aí, o Ceará entregou o campo, o Atlético fez o 2x2 e quase fez o 3x2. É verdade. Houve o preciosismo do Marrone em duas jogadas, né? Houve o preciosismo demais, limpar a bola, lapidar e tudo mais. Mas vamos continuar, que tá muito boa a entrevista do Zara. A escolha do Natan, a opção pelo Natan no banco de reservas, com o Cláudio, e a opção pelo meio-campo, com o Dylan, Kalev e o Zara. Foi feita uma avaliação pela comissão técnica e, de acordo com aquilo que se encaixava melhor pras características do jogo, foi feita opção por esses jogadores, pra aquilo que se acreditou, em cima do que eu falei da avaliação do adversário, se achou que poderia encaixar melhor ali, em cima do desenho do meio-campo do adversário, pra ter vantagem. É, claramente, uma opção errada, né? Porque o Dylan Borreiro, sinceramente, fez uma partida bem abaixo do que ele tem, mas ele não é culpado de nada. A verdade é o seguinte, o Dylan Borreiro, ele é o menino pra ser trabalhado, é o menino pra ser colocado. Ele tinha que ter sido emprestado ao longo do campeonato, e não o Leucena. Tinha que ter sido o Dylan, né? Pra poder rodar, pegar bagagem, enfim. Mas optaram por ficar com ele aqui. Já o Natan, eu não entendo, porque o Natan, ele sabe fazer o médio defensivo muito bem, né? Mas, realmente, cada vez mais me parece que o Natan não tá conseguindo entrar em forma. Não por ele, e sim o corpo dele não está permitindo que ele consiga o seu melhor do futebol. Então, me estranha a opção pelo não-Natan, porque o Natan, várias vezes, demonstrou que, como volante, joga muito bem. E nos melhores partidos, quando ele era aquele cara que fazia a puxada da bola, não o segundo volante, perdão, meio-campista, que ajudava na marcação e puxava a bola, brilhava. Mas preferiu colocar o Dylan na frente da zaga. Eu acho que o Natan se daria melhor. Mas, como ele disse, optou a opção da comissão técnica, né? Após a alteração no sistema defensivo, o Galo conseguiu frear as ações do Ceará pelos lados. Sem o Arana pro próximo jogo, a tendência é o time ali com três arreglos? A gente vai iniciar o planejamento, né? Óbvio que já toda a comissão técnica do São Paulo já estava pensando nisso, mas todo esse planejamento vai começar a ser colocado em prática mesmo a partir de amanhã. Então, nós temos aí até amanhã pra gente poder definir, né? Colocar pros atletas como que vai ser feita essa alteração pra quarta-feira em função da suspensão do Arana. Então, a gente tem que aguardar. Tem algumas alternativas e isso a gente ainda tem um tempo amanhã no campo. A gente já bem cedo tá no campo pra treinar. A gente já tá pensando na vitória contra o Botafogo. A não ser que convoque um jovem do sub-20, um lateral esquerdo, a opção é três arreglos, né? Talvez o Júnior Alonso fazia na lateral esquerda, Rabelo e Bueno. É o que tem, gente. É o que tem. Eu vou falar dos 14 desfalques que o atleta possivelmente vai ter. Rizar pra ser 13. 13 é galo. Podemos dessa sorte. Então, assim, realmente o que deve acontecer é o improviso do Júnior Alonso pela lateral esquerda e ali no meio, ali na zaga, Ser Bueno e Rabelo. Vamos ver, né? Vamos continuar acompanhando aqui. Além do Arana, o Atlético perdeu também o Dila, né? No cartão. Qual o tamanho do desafio de montar o time pra quarta-feira? Nós já estamos com o grupo reduzido devido aos casos de contaminação. Nós perdemos mais dois jogadores, mas acredito que quem assistiu o jogo hoje viu a força do grupo. Então, eu não tenho dúvida que aquilo que for feito vai fortalecer o nosso grupo. Quem entrar, vai entrar bem. Quem entrar, vai entrar preparado pra buscar essa vitória na quarta-feira. Vai ser um jogo duríssimo. Tenho certeza disso, mas nós temos total foco nele pra que a gente consiga sair com essa vitória depois do empate de hoje. O time levou dois gols em pouco tempo, no início do segundo tempo. Mas teve um poder de reação, ainda mais com o jogador a menos, né? Esse foi um ponto positivo desse jogo, desse empate? Sim, poder de reação. Os jogadores que entraram, entraram bem no jogo ali, conseguiram mudar a cara do jogo. A gente teve ali o Marrone entrando muito bem. Gerou muito perigo ali na linha de defesa do Ceará, atacando as costas da linha de defesa. E eu acredito que esse poder de reação da equipe, eles estavam jogando juntos o tempo todo, eles estavam se mobilizando. Eles estavam, no momento que sofreu o segundo gol, a gente se preocupou muito em não deixar cair o ritmo da equipe, cair a questão emocional, ter um impacto muito grande. Então, acho que eles reagiram muito bem, eles mostraram força. E o campeonato, um título, fortalece muito a equipe e os desafios que a equipe vai passando ao longo da competição. E nós estamos passando um momento de um desafio muito grande. E mais uma vez, o grupo mostrou força perante um grande desafio e conseguiu reverter um cenário que estava totalmente negativo naquele momento ali que a gente tomou a virada e teve uma expulsão e acabou o jogo com uma sensação de que poderia ter vencido. Claramente, o senhor tem que entender duas coisas que estão acontecendo. Na fala do Leandro Luzago, ele deixa muito claro que quem está montando o time é a comissão de São Paulo, mesmo de longe. Ele está ali dando treinamento, dando as instruções solicitadas, mas vocês reparem bem que ele já disse que está conversando com a comissão de São Paulo, ou seja, vai ser ali. Dificilmente, creio, que ele tenha autonomia para poder fazer algum tipo de definição. Sobre os desfalques, já conhecidos, nós vamos falar daqui a pouquinho disso, vai ter que ir menino de sub-20. Vai ter que ter mais menino de sub-20. E vai ter também aqueles que estão no banco, que não vêm jogando, Marquinhos, Johan, outros, começarem a mostrar por que estão aí. Afinal de contas, é isso que interessa. Você falou da parte mental, são muitas perdas em muito pouco tempo. Você já percebe que os jogadores já assimilaram essas perdas? No vestiário, após o jogo de quarta-feira, a gente já conversou sobre isso. Então, eu sinto que nos treinamentos de quinta, sexta, sábado, hoje no jogo, a gente já está muito mais voltado para o jogo. É uma coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer pelos nossos companheiros, pelos nossos colegas de comissão. Tá aí, mais importante foi dito, foi isso mesmo. Sinceramente, vai ser um jogo dificílimo com o Botafogo, mas eu acredito demasiadamente na vitória. Botafogo é muito ruim. O Atlético tem totais condições de vencer. Agora eu vou falar aqui para vocês um pouquinho desses 14 desfalques possíveis do Galo. Bom, nós temos coronga e nós temos lesão também. Um jogador pode até voltar. Outro, se não sentiu lesão, também pode jogar. Então eu vou nessa lista e eu fui na acentuada. Everson, Corona, Vitor, Corona, Guga, Corona, Mariano, lesão, Hever, Corona, Gabriel, Corona, Arana, suspenso, Alanzinho, Corona, Jair, Corona, Alan, Steven Franco, Corona, Vargas, Corona, Tardelli, machucado. Aí temos Savinho. O Savinho, talvez, por ele ter se diagnosticado mais atrás, já tenha dado os 14 dias, mas eu fiz a conta e ainda não deu, mas ele estaria disposto para domingo. Já o Savarino, que seria o 14º desfalque, o Savarino, ele tem o... Ah, e eu esqueci de pôr aqui o Dilan, né? Porque com o Dilan Borreiro, dá 15. Se a gente fazer a conta, se eu não pulei o número aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Óbvio que você vê, o título devia ser 15 desfalques. O Savarino, ele sentiu ontem, nós vamos ter que fazer o exame. E já o Dilan Borreiro, tomou o vermelho, não joga, ou seja, o Atlético vai sumariamente com 15 atletas. Gente, parem para pensar, nós temos aqui dois goleiros, nós temos aqui dois laterais, nós temos dois zagueiros, nós temos o nosso único lateral esquerdo, todos os nossos volantes, Alanzinho, Jair, Alan Franco e Dilan Borreiro. Nós temos o nosso atacante, que era o considerado mais promissor, nesse caso, que era o Vargas. Temos o Tardelli, que o João inteiro lesionado, beleza, mas contávamos com ele. Savinho, o Corona e o Savarino, que querendo ou não, desde que ele entrou, o time já deu uma melhoradinha, não tem nem discussão. E podemos aí ter essa lesão, ou seja, 15 possíveis desfalques. Temos que tomar cuidado, rezar para o Savarino vir para o jogo, porque o resto a gente já conta que não joga mesmo, e torcer para que o Galo, consiga um melhor resultado. Agora, vamos falar do Michael Bolt, que isso daí é notícia muito importante. Em muitos vídeos aqui que a gente fala já do Michael Bolt, o Michael Bolt ganhou uma ação do Atlético que era sabido que ele ia ganhar pelos pedidos. O que o Atlético está recorrendo e tentando vencer na justiça não é sobre os pedidos. Os pedidos, inclusive, se for lá para... esqueci o nome, mas vou me lembrar aqui, também perderia. O Atlético está tentando argumentar o seguinte, vamos lá, arbitragem, perdão, que é fundamental esse nome. O Atlético está alegando que a nova legislação trabalhista permitiria que a rescisão contratual do Michael Bolt fosse discutida na arbitragem, e que na arbitragem seria o ideal por ele assinar um documento que fala que qualquer problema que aquele contrato advira a ter tem de ser resolvido em arbitragem, tá certo? O advogado do Michael Bolt entende que não, que não deve ser resolvido através de arbitragem, que sim pela justiça do trabalho, por conta de tal, 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 jurisprudência, ideia, pá, pá, pá. E aí o argumento dele está sendo discutido no TRT. No TRT, o primeiro juiz convocado, que não é um desembargador, é um juiz convocado para julgar, ele deu o favorável ao Atlético. Tem mais dois votos para decidir. caso o Atlético vença, o que vai acontecer? Todo o processo seria anulado e aí o Michael Bolt teria que entrar na justiça da arbitragem. Só que, só que, temos que deixar uma coisa clara, tem ainda para recorrer para o TST. E eu pesquisei aqui, muita gente fala que não, que sim, que não, que sim, mas existe uma discussão grande ainda sobre esse tema. Não é uma coisa tão pacificada assim, é uma coisa nova até se você parar para pensar. E que mesmo que hoje tenha um entendimento que a justiça do trabalho tenha, ela é a única que pode julgar verbas trabalhistas, e o caso do Michael Bolt seria esse, não verbas cíveis, não verbas de multa, enfim, há quem pense que não, que a arbitragem poderia sim julgar isso tudo. Nós vamos ver a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Ela pode ainda ser caçada, essa decisão do Tribunal? Pode, se for para o TST, se o Tribunal Superior do Trabalho de Minas Gerais, eu trabalho Brasília. Esse caso vai se alongar, amigo. O bom disso é o seguinte, sabe aquele valor pedido de penhora? Indeferido, e deve ficar indeferido até o julgamento final desse recurso, até esse recurso ter a sua, ser finalizado. Se tem a finalização, se o Atlético perde, pode ser que volte a executar, se o Atlético vence, anula o processo, e aí o Michael Bolt, tudo o que ele pediu é em vão, ele vai ter que entrar na arbitragem, e aí discutir tudo isso lá na arbitragem. Mas se ele entrar na arbitragem ele vai ganhar? Com toda certeza. E eu penso que ele vai ganhar a maioria dos pedidos. A maioria dos pedidos, não todos, óbvio, mas a maioria, que eu calculo em 12, 10, 12 milhões de reais, como eu já tinha falado anteriormente. Hoje o processo com tudo parece que está em 21, mas vamos aguardar. Agora, uma coisa o Michael Bolt tem que saber, se ele perder na arbitragem, meu amigo, ele vai ter que pagar 3 bilhões para o Atlético, porque eu não era a sua compensa, ele tem dinheiro. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado, mais tarde tem vídeo, estamos juntos, valeu, tchau e ó, eu fui, aqui é a gala, tamo junto.